Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, finalmente, eu trago para vocês a resenha completinha deste novo perfume da Avon, o Attraction Desire. Pronunciei certo agora? Eu espero que sim, tá? Enfim, esse perfume aqui, que é o novo perfume, o novo flunker da linha Attraction, que está fazendo bastante sucesso na Avon, que já tem vários perfumes dessa linha. E a Avon trouxe para a gente essa versão aqui, Desire, que é para o dia dos namorados. Por isso que ele tem essa caixa vermelha sensual aqui e tudo mais, tá bom? Então, agora nesse vídeo eu vou falar para vocês o que eu achei sobre esse perfume, minha opinião sincera, verdadeira, que, como eu sempre faço aqui para vocês, tá? Já tem a resenha do masculino, vou deixar aqui em cima para vocês conferirem, tá bom? E agora vou falar do feminino, tá? Vou falar primeiramente as notas dele para vocês e depois eu conto o que eu achei sobre a fragrância, tá bom? Ó, ele tem ameixa negra, jasmin sambac e âmbar, tá? E ele é considerado um floral frutado, gente. Deixa eu mostrar a caixa dele para vocês, tá? Ele tem, gente, 50 ml apenas. Isso que é um ponto negativo dele, que é só 50 ml. Enquanto o masculino tem 75, esse feminino tem 50 ml e o valor é o mesmo. Avô, vamos repensar isso aí, hein, que tá errado. Isso é machismo. É, tô brincando. Mas, enfim, o masculino vem mais perfume, é o mesmo valor, e o feminino é 50 ml, que é o mesmo valor, 89,90. Mais, né, que eu pôr de desconto, tô comprando na minha lojinha. Mas, enfim, aqui é a caixa dele, vermelha, tá? Bem assim, eu gostei da descrição, gente, ó. Attraction Design, é pra ela, é para reacender a paixão entre vocês. Uma combinação suculenta da cereja negra com a icônica jasmin sambac. E o calor do âmbar. Então, realmente, a Avon trouxe esse perfume na proposta de ser um perfume bastante sensual. Eu vou dizer pra vocês, acertaram, porque ele é bastante sensual mesmo, gente. Muito bom, tá? Enfim, aqui é a caixinha, né? E aqui é o frasco dele, esse frasco é belíssimo, belíssimo. Não tenho o que falar desse frasco não, minha gente. Só é questão da volumetra, né, que é 50 ml só. Mas ele é lindo, é lindo, todo vermelhão assim, perfeito. Perfeito, 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 eu amei. E o que eu sinto nele, gente, quando eu passo o Attraction Design Feminino na minha pele? Ele tem uma saída bastante frutada, tá? Ele é bastante frutal da saída. A saída é bastante carregado, realmente, nessa cereja negra. Mas, pra mim, é uma cereja vermelha normal, sabe? Uma cereja bem suculenta, bem doce e bem licorosa, tá? Se você gosta de perfumes com bastante cereja, Você vai gostar desse perfume aqui, você vai amá-lo, Porque ele tem cereja do início até o fundo. Ao contrário, diferentemente do design, é, desire masculino, Que eu não sinto praticamente nenhuma cereja, Esse aqui é bastante carregado na cereja, tá? Então, a saída dele é bastante frutada, Doce, suculenta e licorosa. E, gente, ele realmente me remeteu ao perfume Lost Cherry de Tom Ford, tá? Só que esse aqui da Avon, ele é menos enjoativo. O Lost Cherry, se você passar demais, ele fica muito sufocante, ele fica muito enjoativo. Eu amo o Lost Cherry, mas se eu passar muito, eu morro do coração, Porque ele é muito enjoado, ele é muito, fica muito enjoativo, fica demais. Esse aqui, apesar de lembrar o Lost Cherry, Na sua saída, ele é menos enjoativo, beleza? Então, se você gosta de bastante cereja, Um licor de cereja quente assim, bem suculento, bem licoroso, Vai gostar dele, a saída dele. E, gente, eu tava testando ele esses dias, E ele me surpreendeu, por quê? Ele tem uma evolução muito diferente. Todos os perfumes evoluem, mas ele realmente evolui muito. Por quê? A saída fica bastante cereja, né? Uma saída bem frutada. Mas, quando ele vai pegando o corpo dele, ele fica bastante floral. E essa nota de cereja, ela meio que some do perfume. Eu sinto que as flores meio que comem essa nota de cereja, E ele fica bastante floral. E eu digo pra vocês, Se esse perfume parasse no meio, Que é um floral sensual, um floral carnal, levemente licoroso ali ainda, Ficaria perfeito. Mas ele evolui novamente, tá? Então, assim, Quando ele vai passando o tempo, Ele vai ficando bem mais floral, Por conta do jasmin. É um jasmin mais carnal, É um jasmin mais sensual, Mais sexual, assim, sabe? É um jasmin mais dark, Mais envolvente, realmente, tá? E esse jasmin, gente, Me remeteu levemente ao jasmin do Luna Valentia. Então, se você gosta do perfume Luna Valentia do jasmin, Você vai gostar dele, Porque ele me remeteu. Não tô dizendo que ele é igual ao Luna Valentia, tá? Tô, porque eles são diferentes. Mas aquela pegada floral do jasmin é a mesma, tá? E, gente, no meu vídeo de primeiras impressões, Eu falei pra vocês que eu senti uma notazinha ali de pipoca caramelizada. E, de fato, quando eu tava usando ele, Ainda me remetia a essa nota de pipoca caramelizada. E essa nota de pipoca caramelizada, E ele me remeteu ao Far Away Rebel Diva. Que esse Rebel Diva tem aquela nuancezinha de pipoca caramelizada, sabe? Porém, gente, não fiquem preocupados. Pra quem não curte perfumes com notas de pipoca, Porque essa nota de pipoca na minha pele, Eu só consigo sentir naqueles primeiros 5 minutos, sabe? 5, 6 minutos. Aí eu consigo realmente sentir essa nota de pipoca. Porque ela passa muito rápido. Então, não se preocupe, tá? Aí só fica realmente nessa nuance floral, sensual do jasmin. Deliciosa, tá? Porém, gente, quando vai passando o tempo, Depois de uns 20, a meia hora, A nota de cereja licorosa, ela ressurge no perfume, tá? Essas flores meio que amenizam. E a nota licorosa, ela ressurge e ressurge, gente. Potente demais. Por quê? Surge o âmbar e eu também sinto fava tonka. Imaginem aí. Licor de cereja, âmbar e fava tonka. Ele ressurge muito doce. O fundo dele é bastante doce. Um doce quente, um doce cremoso, por conta da junção do âmbar e da fava tonka, tá? Então, se você gosta de perfumes cremosos, doce, quente, você vai amar. Se você não gosta, é melhor experimentar antes, porque você pode ficar enjoada. Porque ele é bastante doce, o fundo dele, sabe? E como eu falei pra vocês, essa nota de cereja, ela ressurge com tudo e fica uma cereja também licorosa. E, gente, o fundo dele tem um toquezinho ali de patchouli, que deixa um toque levemente amadeirado de fundo pra fechar a fragrância assim, sabe? E é delicioso, gente. É delicioso. Pra quem ama perfume doce, pra quem ama perfume cremoso, quente, vai amar esse perfume, porque ele é viciante. Eu, particularmente, gosto muito do meio e do fundo. Porque o meio é um equilíbrio ali de doce, licor e flor. E eu gosto do fundo porque é um doce, quente e cremoso. Enfim, é viciante, tá? Gosto muito. Esse fundo dele me remete levemente ao Good Girl Legere. Só que menos enjoativo e menos carregado na fruta, sabe? Não que ele seja igual ao Good Girl Legere, tá, gente? É só realmente aquela nuance que me remete. Apesar disso tudo, gente, apesar dele me remeter ao Glamour Rebel Diva, ao Lost Cherry, a levemente o Good Girl Legere, ele é um perfume que não se parece com esses perfumes como se fosse um contratipo, sabe? Eu acho que a Avon pegou as melhores partes de cada perfume e colocou nesse aqui. Minha opinião, tá, gente? Ele não é uma fragrância inovadora, não é um perfume, ai meu Deus, a Avon arrasou, que delícia de perfume, é uma coisa inovadora? Não é, mas é um perfume muito gostoso, é um perfume bem trabalhado, é um perfume viciante pra quem gosta de perfumes nessa vibe aqui. Um doce, quente, cremoso, bem sensual, tá? Com bastante jasmin, cereja, fava tonka e âmbar. Muito, muito, muito gostoso. Tá? Outra coisa que me surpreendeu, ele é considerado um Del Parfum, se eu não me engano. Isso, Del Parfum. Ele fixou na minha pele por oito horas. Porém, quando eu usei junto com o hidratante que vem com ele, ou você pode comprar separadamente, ele fixou meia hora a mais, quando eu usei junto com o hidratante. Porque esse hidratante aqui é um levemente mais perfumado, e é um hidratante que não fica grudento na pele, sabe? Muito bom, gostei. Aí, quando eu usei só o perfume, fixou oito horas na minha pele. Quando eu usei junto com o hidratante, fixou oito horas e meia. Então, sim, o hidratante ajuda muito a fixar o perfume, tá bom? Então, projetou. Ele projeta muito bem nas duas primeiras horas. Depois, ele vai ficando mais calmo, mais renta a pele. Porém, quem está à sua volta, vai conseguir sentir aquele cheiro doce, cremoso e quente, tá? E por conta disso, eu acho ele muito mais noturno, mais invernal. Ele cai bem, super bem agora pro inverno que tá a chegar, porque ele meio que aquece sua pele, aquece você, sabe? Enfim, gente, é um perfume delicioso, viciante. Pra quem gosta de cereja, pra quem gosta de jasmin, pra quem gosta de âmbar, fava tonka, vai amar o Far Away, o Far Away, o Attraction Desire, tá bom? Então, essa é a minha opinião, tá? Sobre este perfume. E espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado da resenha, caso você queira conhecê-lo ou conhece, quer comprá-lo com desconto, vou deixar o link dele aqui no box de informações da minha lojinha online, porque você comprando comigo, você ajuda esse canal a crescer e sempre trazer novidades aqui pra vocês. Eu fico muito, muito, muito grato, tá bom? Beijo e deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre este perfume. Vocês gostaram? Acharam mais do mesmo? Concordou comigo? Discordo do inimigo? Comenta tudo aqui embaixo, tá bom? Quero saber a opinião de vocês. Beijo, até o próximo vídeo e tchau!